Olá, meu nome é Douglas Freitas, eu sou de Santa Catarina e assim como você, eu sou um grande fã do trabalho do Tiago Belotti através do seu canal Meus Dois Centavos. Eu, profissionalmente, eu sou advogado, professor e escritor na área de Direito de Família. E além desta paixão, eu nutro uma outra que são os quadrinhos. Desde muito novo, eu sempre gostei muito de ler quadrinhos, mas na época era apenas Marvel e DC. Na adolescência, eu tive o prazer de conhecer o selo vértico da DC, onde eu fui apresentado para grandes obras como Sandman, Hellblazer, Monstro do Pântano, entre outros. Embora eu não tenha jamais desenhado quadrinhos, eu sempre fiz alguns trabalhos profissionais como desenhista. E foi através deste projeto que eu vou apresentar para vocês a possibilidade de levar para o grande público esta minha paixão. que é escrever e desenhar quadrinhos. O trabalho do Tiago Belotti, que com certeza todos vocês admiram, ele tem o Capital dos Mortos e o Capital dos Mortos 2, Mundo Morto, que como assinante eu pude acompanhar o desenvolvimento desse projeto. E com toda essa paixão que eu tenho sobre quadrinhos, quadrinho adulto, quadrinho de terror, leio The Walking Dead, já está no seu 18º volume, quadrinhos nacionais da mesma temática, como por exemplo, o Bela Dona, eu consegui então propor para o Tiago, que gostou, e eu fiquei extremamente empolgado, quando ele aceitou essa iniciativa que é ampliar o universo do Capital dos Mortos para os quadrinhos. Então, se preparem, eu quero apresentar para vocês o projeto e eu tenho certeza que vai ser um projeto incrível e que você irá curtir muito, meu caro colega assinante do canal. Então, escuta aí a ideia do projeto. A ideia vai ser, na verdade, fazer uma releitura de clássicos como o Despertar dos Mortos, do George Romero, que passa dentro de um shopping, filme esse que teve, inclusive, uma refilmagem pelo Zack Snyder, com o título A Madrugada dos Mortos, o mesmo diretor de Superman e Batman vs. Superman. Tiago Belotti, que é um cineasta brasileiro e que tem o canal Meus Dois Centavos no YouTube, já filmou dois filmes que são a fonte de inspiração para esta HQ, que é o Capital dos Mortos e Capital dos Mortos 2, Mundo Morto, que são filmes de baixo orçamento, mas com uma proposta interessantíssima, porque, na verdade, eles priorizam o seu roteiro de uma maneira extremamente original ao trazer o universo zumbi para dentro do Brasil, iniciando toda a praga em Brasília. E, no filme Capital dos Mortos 2, Mundo Morto, que teve, inclusive, o apoio de vários participantes do canal Meus Dois Centavos, ele amplia esta tragédia, por assim dizer, para todo o resto do mundo e, no caso, a HQ parte desta premissa. Inspirado em gibis como The Walking Dead, que tem os seus desenhos de forma mais crua, de forma preta e branca até, que dá um charme todo especial para esse tipo de quadrinho de horror, a HQ Crônicas de um Mundo Morto vai explorar várias histórias, onde o primeiro exemplar vai trazer a história do Big T, que é um personagem inspirado, claramente, no Tiago Belotti, mas com uma abordagem bem diferente, pois vai se passar quatro anos após o início da praga, se podemos chamar isso de praga. E nós vamos ter toda a sua desventura, que, como foi falado no início desta narrativa, vai se passar num shopping center, mais precisamente em Florianópolis, na beira-mar norte. A história, que nós não vamos revelar spoiler algum, será publicada semanalmente no canal Meus Dois Santavos, duas páginas por semana. Esse trabalho que está no vídeo, ele é apenas os layouts construídos junto com o Tiago, mas vai ser feito todo em nanquim, todo finalizado, vai ficar um trabalho muito bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. No futuro, a ideia é trazer novos roteiristas, novos artistas, para ampliar ainda mais esse projeto. A capa vai ser colorida, estamos negociando já com uma artista fenomenal, para fazer uma capa pintada, talvez em aquarela. Então, aguardem, vai ser um trabalho maravilhoso, e que já possui, inclusive, um selo próprio, apoiado por uma editora, que vai estar patrocinando os primeiros exemplares impressos, que poderão depois ser adquiridos por encomenda, que vai ser o Vox Mortis. E esta é a logomarca que nós trouxemos. Então, meu amigo, espero que você curta e fique vivo.